Terminou aí, ó. Olha o cabeça de ovo. Tá bonito, pô. É? Tá bonito aí a careca. A carequinha. Ficou menos feio, né? Ficou menos feio, mas vai ficar mais arrumadinho. Deixa eu terminar que vai ficar mais arrumadinho ele. Pra você ver aí. Dá o grau aí. É. Olha aí. Tá bem cheio de ovo. Acabei que tava agrando um caú medonho. Poxa. Tu é doida. É. Aqui é meu amigo comigo. Faz a sobrancelha agora? Tem a graça pontinha aqui pra ficar mais... Olha, dá um grau da sobrancelha. Aê, papai. Vai aparecer aqui, da Rua da Frevo, aqui no Impulho de Baixo. Da... Profetil, né? Antiga Profetil. Antiga Féria. Antiga, perto do... Da Bazaéria. Bazaéria aqui, ué. Eiii... Tem boa demais. E tem promoção, viu? Pode vir aqui. A promoção boa. Pode vir. É Domingo do Salão. Aqui é Domingos. Hoje é... Quinta, né? É quinta, é. Hoje é quinta, mas o nome dele é Domingos. É, é, é. Domingos. Valeu mais uma vez aí, galera. Dá pra aí. Dá pra aí. Tá aqui dando razão aqui nessa careca aqui. Aê. E hoje é dia. E hoje não é sexta, mas hoje é dia. É quinta. É. Dá um grau. Olha que coisa linda, carequinha. Olha. Brilhando, chega brilhando. Tá brilhando aqui. Tá brilhando aqui. Tá brilhando aqui. Eita porra. Olha a foda. Coisa boa, viu? Coisa bonita da porra. Dá pra dar uma porra. É? Aí, frescura, porra. Que grau, velho. É... É o grau, viu? É o atendimento no final. É o atendimento. Vem aqui e ainda sai com a cabeça boa. Ali... Aliada. Valeu. Tira aqui. Até moça eu tiro aqui de careca. De quê? Moça. Tira moça. Tira moça. Tira moça da careca. Tá troncha, eu tô matando e já volto pro lugar. Aí tá certo. É. É. Veio que vou resistiu mais pra cá tola. Obrigado.